Gilberto Bagan e o Bill, Bill, você é tão importante na literatura iunense, o que dizer a respeito desse livro e sua importância? Obrigado, Valdir, pela generosidade de suas palavras. É importante o seguinte, é um marco, é um registro histórico para a Iuna, é um sonho que já vem sido acalentado há muitos anos e graças a Deus, hoje ele está se realizando com o lançamento dessa obra, que relata as biografias dos patronos e acadêmicos da nossa academia. Isso serve, esse livro vem também incentivar aqueles autores que estão começando agora, Gilberto? Com certeza, a nossa academia tem sido muito atuante, Valdir, e a gente está até por esses dias para lançar um edital, para ver se a gente consegue empossar pelo menos mais dois membros. E é importante, e a gente faz muita divulgação também, muitos trabalhos nas escolas, e eu acho que a gente já começa a colher frutos. A gente observa uma participação regional aí na academia também, né? Sim, sim, hoje mesmo nós temos aqui o prazer de receber diversos escritores e poetas e batibenses, né? São nossos irmãos e a gente tem uma comunicação muito boa, tanto a gente participa dos eventos deles, como eles também vêm nos prestigiar. Como poeta, como autor, o que você achou deste livro, do material que foi produzido? Olha, um material de primeira qualidade, né? Porque as biografias foram muito bem feitas, e os trabalhos literários que ali foram incluídos também, né? São impecáveis, muito importantes. Obrigado. Obrigado.